Mas não dá né, você entendeu, você pegou a sacada Morte certa Qualquer coisa que você colocar Você viu o atirador Você lembra do canadense, Albert? O canadense matador O canadense matador O canadense matador O cara voltou traumatizado O canadense era matador Matava, matava Fazia, acontecia E o canadense era o lampião do Afeganistão É o primeiro canadense Chamado Virgulino Que eu vi na minha história O canadense Virgulino Matava, fazia, acontecia E voltou da Rússia todo de cagaçado Gente, vocês não sabem O que é aquilo ali Vocês não tem ideia Do que são 50 mil Tiros de artilharia por dia 50 mil É, o canadense também lelé Eu vi a entrevista Ele tá meio lelé na cabeça É, o problema todo Assim, não sei se é o problema todo Mas uma questão aí Um aspecto aí É que os americanos Eles, quando terminou Depois que caiu A União Soviética Eles mudaram O foco da estratégia deles A China Naquela época Ainda não era Enfim, ainda não se Não se mostrava Relevante E a Rússia Também Ou seja, perdeu O foco Perdeu toda a força Que tinha, né Na época Tava todo mundo enfraquecido Os americanos Estados Unidos Emergiram como única Superpotência mundial E eles passaram a mudar A estratégia deles Aquela história de guerra Veio a mecha O cabaé Vou te falar uma coisa O Xotos tá com medo Tá Eles não tem mais o que enviar Também, né gente Já deram tudo, né É duro você A Alemanha já deu tudo Deu os obuzeiros 150 Deram coisa pra caramba Tenho dó também Olha, pessoal Deixa eu falar uma coisa Pra vocês O cabaé Não é por estar Na presença dele, não Ele sabe que é um cara Que eu respeito Admiro muito O cabaé é um dos caras Que faz a minha cabeça Ele sabe disso Tá cansado de saber Não enxer a bola dele não Ele sabe E ele estuda muito Esse assunto A gente se consulta Muitas duas Cabeças brancas Troca muita ideia É verdade É uma só O cabaé tem consciência disso Guerra da Ucrânia É a coisa mais parecida Que vocês Tem que uma Terceira guerra mundial Metam isso na cabeça Pra vocês Não tem nada Parecido com o criminado O Vietnã Não foi parecido A Síria Não foi parecida O Kosovo Não foi parecido É a coisa mais parecida Que vocês tem Com a terceira guerra mundial Vocês que são jovens Hoje o Caio Que tá sempre aqui com a gente Caio, você vai poder dizer Com 50 anos Eu vivi a terceira guerra mundial Você vai poder dizer Porque é a terceira guerra mundial Não tem o que dizer É a terceira guerra mundial Ó o Diego aqui Comandante Eu pedi que o país da América Latina Entregue suas armas Os Estados Unidos Rebaixaram 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 Porque o país da América Latina E a terceira guerra mundial Aれる Ajuda